Em comemoração ao dia da pizza, a Uniagro e a Panfácil me convidaram para uma ação muito legal. Eu vou fazer uma receita de pizza e provar para vocês que qualquer casa pode se tornar uma pizzaria. A gente vai começar misturando a água morna e ativando o fermento seco. Deixar o fermento acordar um pouquinho. Vamos começar misturando o óleo de soja, o sal e o açúcar. E vamos adicionando a farinha de trigo, aos poucos. Após misturar os ingredientes, a gente vai botar aquela água com o fermento e misturar até dar liga. E agora, mão na massa. E depois a gente deixa crescer por mais ou menos uns 40 minutos. Você vai notando que ela vai ficando cada vez mais elástica. A gente faz uma bolinha com ela, bota dentro de um bol e cobre com um pano e deixa descansar por aproximadamente 40 minutos. A nossa massa dobrou de tamanho e a gente vai dividir ela em duas para fazer as nossas pizzas. A gente vai fazer uma massa bem fininha, aberta com um rolo de macarrão. A gente vai pré-assar a nossa pizza por mais ou menos uns 8 minutinhos, na potência máxima do seu forno pré-aquecido. Então a gente pré-assou a nossa pizza. Eu vou usar a passata gourmet da Uniagro. Passata de tomate. Muita mussarela ralada. Nosso bacon crocante. Cogumelos fatiados da Uniagro. Azeitona preta. Orégano. E eu gosto sempre de regar antes de ir para o forno com azeite de oliva. Principalmente nas bordas, gente. Para deixá-las mais douradas. E agora vamos para o forno. Está pronta a nossa pizza. Agora vamos para a melhor parte que é experimentar. Deu mais ou menos uns 5, 8 minutos no forno. Compartilhe essa receita e marca aí quem deve uma pizza para você. E feliz dia da pizza!